Música Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Russos Rani Católica, Sirahalo Renovação, Batismal. Semana Santa, Macanessa em Triunfo, Igreja Católica Nyen, a Rússi Jesus Neteros, Mate no Morisias e a Missa Virgília Pascal e a Igreja Catedral, Sábado Calan. E em humilha, a celebração, Missa Sábado, Aleluia, Dom Virgílio, Cardeado do Carmo da Silva, Ateten. O Jesus, Nia Mate no Morisias, Sirahani, Sirah, Tenkibuka, Hatene, Nomata, Nakloque, Hode Hatene, Maroma, Ida, Ida, Neneon, Anessan Jesus, Hode Niescolante, Sirah, Bafali, Galileia. Sraahani Beloz. Hode 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 Hadene, Daniel Fernandes, Salah, T게, Hode Hodein, Jorah, T게, Hodein. Cristo e o sacramento do batismo, simunia e a Eucaristia, 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 e a Eucaristia Reconstrua a história, a amores. Jesus, neteros, tomate e a cruz, Hanessan, emaat, ida e a sexta-feira santa. Vizília Pascal, no domingo, ressurreição, Hanessan, celebra ritualmente Jesus de Moresias, na esperança, nebe, profeta, siraclaca, ne, macatudo, onahu, sinaroma, ressurreição, Jesus, nian. Leoborzes, Tito Silva, Ziamen.